Igreja do Senhor e a partir desse mesmo pensamento, da mesma ideia das redes lançadas e das redes que deixaram de ser lançadas para peixes, para serem pescadores de homens, eu convido você a abrir comigo em Mateus capítulo 13 e ler dois versículos, versículos 47 e 48, uma parábola que Jesus conta, Mateus capítulo 13, versículos 47 e 48, desculpa 47 a 49, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie e quando já está cheia, os pescadores arrastam na parapraia e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, vamos orar? Pai, nós lemos a tua palavra e buscamos a tua instrução, fala conosco nessa manhã, pela tua poderosa voz, pelo teu poderoso poder, pelo teu santo espírito que habita em nós, fala a cada um, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Nós lemos inicialmente um texto do chamamento de alguns discípulos que eram pescadores e foram chamados para largar as suas redes e pescar homens. Aqui nós vemos Jesus usando essa mesma figura, a figura da pescaria. A pescaria era algo muito comum naquela época, uma atividade econômica muito, muito comum mesmo e que conduzia muitas famílias a ter algum tipo de sustento. A prática da pesca geralmente era familiar, como todas as profissões, um pai pescador ensinava o seu filho a ser pescador, que ensinava o seu filho a ser pescador e assim por diante. Eles podiam ter barcos próprios ou barcos de uso comum, por exemplo, que eles partilhavam com outros pescadores para poderem exercer a sua profissão. Mas uma coisa era fato, pescar sozinho, pescar sozinho era algo meio perigoso, era problemático, não era uma coisa que se fazia muito. Você ia pelo menos em mais um fazer essa pesca. Primeiro pelo risco do próprio barco, embora eles pescavam não em mar aberto, não em oceano, mas eles pescavam num mar que era tão grande, um lago tão imenso, que às vezes ele se comportava como mar. Se você já teve a oportunidade de fazer viagens ao norte do país e navegar pelo rio Amazonas, algumas porções do rio Amazonas possuem tanta largura, uma largura tão grande no rio, de uma margem a outra, que ele tem um comportamento muito agitado. Lá, as margens ainda maiores do que esse rio podiam apresentar um comportamento, inclusive, de tempestade, como a gente vê algumas situações em que Jesus encontra os discípulos em tempestade, e eles não estavam no oceano, não estavam em mar aberto, mas estavam aí nessa porção de água muito extensa. Então, era seguro você fazer essa atividade com outras pessoas. E é importante também dizer que eles não sentavam à beira do barco, cada um com a sua varinha do pesca e pague, e ficavam lá horas pescando. Não era uma prática esportiva, eles precisavam pescar numa quantidade razoável para conseguir levantar uma boa quantidade de peixes, porque esses peixes não eram só para consumo próprio, mas eles iam vender esses peixes frescos para as pessoas nas ruas da cidade, para terem um sustento, para terem o peixe dentro de casa, mas também poderem comprar a farinha, as frutas, os cereais, enfim, o que fosse necessário para que eles pudessem ter sustento dentro do seu lar. Então, esses pescadores pescavam com rede, pescavam com rede porque eles buscavam pescar em grande quantidade. Essas informações, elas são interessantes para nós, porque elas vão nos servir de paralelo para falarmos sobre o que a gente tem para falar hoje, para que nós possamos explorar as lições que esse texto nos traz nessa manhã. E eu quero falar sobre esse mesmo chamamento que Deus fez para Pedro, André, João e Tiago, Ele ainda faz para cada um de nós hoje. Deixamos as nossas redes, a nossa pescaria comum para sermos pescadores de homens. E ele fala que o reino dos céus é semelhante a essa mesma atividade. Há uma rede que é lançada, não uma varinha, mas uma rede lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Todo tipo de peixe aparece nessa rede. Peixes grandes, peixes pequenos, talvez alguns mariscos, talvez algumas enguias, talvez um peixe, uma raia, enfim, todo tipo de espécie de animais aquáticos podem aparecer na rede. Um pescador, quando joga a rede, ele não sabe o que vem. Ele pode até fazer uma malha da rede mais larga, mais fina, para escolher o tamanho dos peixes, mas ainda assim ele corre o risco de encontrar até mesmo um entulho do mar que possa prender na sua rede e vir de maneira inconveniente. Mas ele ainda assim não deixa de jogar a rede. Se o pescador saísse de casa e falasse assim, puxa vida, se eu jogar hoje e vier a entulho, eu vou perder muito tempo, é melhor nem jogar a rede, porque vai que vem o entulho. Hoje eu quero só pescar uma espécie de peixe, mas se vier o outro peixe, puxa vida, eu vou perder muito tempo separando esse peixe. Acho que eu nem vou pescar hoje. Com certeza nenhum pescador faz isso. Ele corre o risco do que pode vir na rede para fazer a separação depois. E é justamente essa figura que Jesus ainda fala, que depois que ele termina a sua pescaria, depois que ela está concluída, feita, ele não vai mais jogar redes. Ele leva as suas redes para a praia e separa aqueles peixes que são bons dos peixes que não são bons. Aquilo que é peixe, daquilo que não é peixe. Aquilo que é entulho, daquilo que é comestível. Rentável, para que ele possa vender. E aí ele fala que na consumação dos séculos, no fim de todas as coisas, algo semelhante vai acontecer. Muitos terão sido pescados, muitos peixes estarão nessa rede chamada igreja, envolvidos nela, entranhados nela, enroscados nela. Mas só alguns serão separados como peixes de fato. Alguns se comportaram como peixe, pareciam peixe, se enroscaram na rede de peixe, mas irão para a condenação. Irão para o inferno. Serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto tem a ver conosco, não só para nos lembrar que nós somos peixes nessa rede, mas para nos lembrar também que nós somos pescadores. É claro que eu e você devemos nos atentar para a situação de que eu e você podemos estar aqui, entranhados nessa rede. Podemos ter feito parte de uma pesca maravilhosa, mas nem sempre nós somos de fato peixes. Às vezes a gente é liso, igual peixe, mas para escapar daquilo que é realmente missão de peixe. Mas nós também somos chamados para ser pescadores, é sobre isso que eu queria falar com mais ênfase nessa manhã, nosso chamamento para falarmos do Evangelho. Os pescadores são pescadores de homens, são aqueles que lançam as redes por aí para pescar pessoas. Nós somos chamados a pescar não com varas de pesca, não com uma linhazinha lá que você põe uma minhoca pequena na ponta, mas para nós fazermos uma pesca de rede, uma pesca usada. A lançar e semear a palavra com grande alegria, com grande entusiasmo, a tantos quantos nós pudermos e tivermos a oportunidade de fazer. A nossa pesca deve ser para levar muitos peixes o tempo todo. Nós somos convidados a pregar, pregar e pregar. Com isso, não é uma... Eu não quero instigar vocês a simplesmente se preocupar com uma quantidade de pessoas. Não, o pastor disse que eu tenho que pescar de rede, eu tenho que pescar muito, então eu tenho que levar muita gente para a igreja. Se puder, sim, com certeza, é isso que será muito bom também. Mas a ideia é justamente nós não sairmos por aí tímidos, acovardados, escondidos, pescando de pouquinho. Se você não é bom pescador igual eu, que não tem nem paciência de ficar lá no pesquipá com uma varinha, pescando horas em silêncio, para mim o estar nervoso e vai pescar não funciona. Para mim, estar nervoso e vai pescar vai sair daí de lá mais nervoso ainda. Para mim não é terapêutico a pesca. Ainda mais porque as experiências que eu tive de jogar o anzol lá com a minhoquinha, com a isca, seja com o que for, pedaço de carne, já fiz de tanto jeito diferente, só vem peixe pequeno. Só vinha peixe pequeno. Não dava uma janta, nem para mim. Eu sou tão ruim na pesca, até em tanque de pesquipague, peixe selecionado, um filhote sobrou e ele vem para o meu anzol. Então, a pesca de vara é uma pesca tímida. E ainda que venha um peixe grande, vem um só. Mas quando nós somos chamados, nós somos chamados a lançar as redes e pescar em grande quantidade, efusivamente. Pregar o evangelho com grande entusiasmo. Mas a gente não pode pregar o evangelho pensando que somos nós é quem sabemos quem é peixe e quem não é. Que a gente vai selecionar exatamente onde a gente vai jogar a rede, porque a gente sabe que ali tem pessoas que são de Deus e lá tem pessoas que não são de Deus. Nós não sabemos. Nós somos chamados a pregar, a lançar redes, a pescar homens. A lançar a rede sobre a vida das pessoas e fazer com que elas conheçam do evangelho, porque a missão de separar peixe de não peixe é lá na frente, quando a pesca já terminou. Não é nossa, é dos anjos. Os anjos é que vão fazer esse serviço, os mensageiros do Senhor, é que como porta-vozes mesmo de Deus, como enviados do Senhor, saberão aqueles que são daqueles que não são. E vai colocar para um lado aquilo que não é peixe e para outro lado aquilo que é peixe. Mas eu e você, enquanto pescadores, devemos pescar. A missão do pescador é pescar. Indistintamente. Se a gente soubesse quem são aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que vão responder positivamente ao evangelho, a gente poderia fazer essa seleção. Mas às vezes a gente pensa que sabe, mas não sabemos de fato. Muitas vezes nós pensamos que conseguimos distinguir pelo nosso olhar julgador quem merece e quem não merece o evangelho. mas o fato é que nem eu e você merecíamos estar aqui entranhados nessa rede. Nem eu e você. Nós somos feitos peixes. Mas a gente nasceu cascudo, com uma concha dura, como no máximo uma lesma, um caramujo, qualquer outro marisco lá do mar, mas peixe a gente não é, a gente é endurecido, preso, a gente quer ficar preso dentro do mar lá, mas o Senhor nos pescou e nos fez peixe. Eu e você também não somos dignos do evangelho, mas graças a Deus, que aqueles que falaram para nós, não olharam para nós e disseram, esse não é digno, melhor não gastar meu tempo pescando aqui. Eles lançaram a rede e nós fomos capturados, graças a Deus por isso. Então nós devemos pregar, porque cabe ao Senhor dizer quem são os seus eleitos e quem não são. Essa não é uma desculpa do presbiteriano que acredita na eleição de não evangelizar. Mas muito pelo contrário, um estímulo para que nós possamos pregar indistintamente a todo aquele que aparece, a toda oportunidade que aparece em nossa frente, para que aqueles que são do Senhor sejam somados na quantidade final de peixes da pesca de Deus. A segunda coisa é que nós devemos falar a Deus com ousadia, sem timidez, mesmo que os resultados não sejam tão promissores. Eu quero aproveitar essa linguagem e lembrar com você a cena da pesca maravilhosa, onde os discípulos jogam as redes e não conseguem nada. Jogam mais uma vez e nada conseguem. E o Senhor manda eles jogarem por mais uma vez, quando eles já estavam quase acabando, quase voltando para a praia, desistindo. Ele fala, voltem para dentro do mar e pesquem mais uma vez. Se nós pescamos, e eles trazem uma quantidade muito grande que o par quase vira, de tantos peixes. Se nós pescamos, então, debaixo das ordens do Senhor, debaixo da sua condução, orientados pelo Espírito, nós provaremos de uma pesca maravilhosa. Mas essa pesca, talvez não seja promissora aos nossos olhos, porque realmente não tem a ver com quantidade, mas com obediência. Com obediência. O Senhor vai fazer transbordar ou esvaziar a rede na medida da sua vontade, da sua sabedoria. Por isso, nenhum esforço de evangelização é perdido. Mesmo que você trabalhe muitos anos numa empresa, e intencionalmente fale de Jesus para os seus colegas, fale do Senhor, ali testemunhe, alguns até têm algum interesse temporário, mas depois, esse interesse se dissipe, o seu tempo não foi desperdiçado. O seu testemunho, a sua voz que foi levantada para pregar o evangelho foi um investimento rico. O Senhor tem os tempos certos do germinar de cada semente, mas perdido nunca foi. A gente não deve, então, com isso se acovardar e não pregar, com medo de que não haja eficiência naquilo que a gente está fazendo, que a nossa pregação não... que seja um desperdício de tempo, desperdício de fala, de recurso, e até talvez por isso que muitas vezes nós queremos direcionar onde nós vamos falar e onde nós não vamos, porque a gente tem a sensação que não tem efeito. Também não cabe a nós, assim como não cabe a nós dizer quem é e quem não é, não cabe a nós o tempo dos efeitos. Os pescadores de rede, eles precisam ser ousados, jogar as suas redes todos os dias, porque eles não sabem quando os peixes podem acabar, quando eles podem se afastar, ou nem mesmo conseguem ver, eles não olham pra água e dizem aqui tem peixe, vou jogar. Eles jogam, jogam e aguardam. E esperam o tempo certo de puxar e que a rede venha com algum peixe. Mas dentro disso, é importante que a gente pesque em conjunto. Assim como os pescadores não saiam sozinhos, nós devemos pescar enquanto igreja. A missão de pescar não pode ser só minha, não pode ser só do pastor Tiago, pastor Patrick, não pode ser só dos presbíteros, dos presidentes das sociedades internas, ou de uns e outros irmãos que se sentem chamados, impelidos a isso, mas a missão de pescar, ela é de todos nós. A rede é colocada nas mãos de cada um de nós. E todos nós devemos lançar. E quando nós pescamos em conjunto, um encoraja o outro. O compartilhar das experiências devemos nos encorajar a permanecer pescando. A ajuda mútua, o estímulo mútuo, a oração uns pelos outros, e até mesmo a saída, juntos para evangelizar, em oportunidades que assim aparecem. Nós devemos então fazer esse esforço em conjunto. Deve ser uma missão de todos nós, pescar com redes. Pescar é um grande desafio, mas ainda assim não é uma tarefa impossível. É uma tarefa totalmente possível e que nós devemos buscar em obediência ao Senhor, para que mais pessoas conheçam do amor de Cristo, para que mais pessoas conheçam do verdadeiro Evangelho. Se você é um peixe feliz, se você é um peixe que foi trazido nessa rede, não para ser vendido no mercado, não para ficar na praia esturricando ao sol, mas para ser bem cuidado e alimentado pelo Senhor, você deve compartilhar também com os outros dessa maravilhosa mensagem, desse amor divino que Deus tem por nós. E por isso então a evangelização deve ser uma prioridade na nossa vida. Ainda aproveitando o texto do início do nosso tempo devocional, aqueles homens largaram as redes de pesca para pescar homens. Eles largaram as suas coisas. E eu e você somos chamados também a largar tudo para sermos pescadores. E com isso eu não quero dizer, fazer um apelo, dizer vem à frente se você se sente chamado para o ministério, quero orar por você. Não é nada disso, mas eu quero lembrar você que nós podemos ainda assim trabalhar em um trabalho comum, viver uma vida comum e ainda assim largar tudo para pescar homens. quando nós vivemos uma perspectiva da evangelização, nós sabemos que todas as coisas são um meio e que o grande fim daquilo que nós somos e fazemos é ganhar pessoas para Jesus, é elevar o evangelho, é elevar o evangelho, é pregar o evangelho, é espalhar a mensagem. O meu trabalho, o seu trabalho, ele é uma grande bênção para nós, mas não é o fim, não é a finalidade. O dinheiro que nós conseguimos do trabalho é uma grande bênção, se bem utilizado, mas não é a finalidade da nossa existência. O prestígio social que você consegue pelo trabalho, pela sua posição, pelo seu sobrenome ou qualquer outra coisa, pode servir de grande bênção, mas não pode ser o seu objetivo final. Nosso objetivo sempre é a evangelização. Todas as outras coisas são acessórios para que a gente tenha mais possibilidades de evangelizar, para que nós tenhamos mais influência para evangelizar, para que nós tenhamos mais recursos para evangelizar, para que nós tenhamos mais condições de se comunicar, para que nós possamos entrar em lugares que uns e outros não entrariam. Mas toda a nossa vida deve ser voltada para a pescaria de pessoas, para levar a mensagem do evangelho, para a obediência a Cristo Jesus. Por isso, a evangelização deve ser prioridade na minha e na sua vida. Como que você tem pescado? Você tem pescado? Você veio com a sua rede? Saiu de casa com rede? Ou está despreparada? Saiu pronto para pescar? Aqui não, aqui não precisa pescar. Aqui já tem bastante peixe. Mas quando você sair daqui, pode ser que você precise já na porta lançar a sua rede. Esteja pronto, priorize. Leve isso como missão da sua vida, porque é uma missão de obediência ao Senhor. O chamado que Jesus fez aos seus discípulos, Ele faz para nós hoje também. Largue suas redes. Largue tudo à sua volta. O último versículo que nós lemos lá dizia que Ele largou as redes e seu pai. E foi seguir a Jesus. Que a gente possa largar realmente todas as coisas. Que nada seja tão importante e prioritário para nós do que a semeadura do verdadeiro evangelho que transforma vidas, salva pessoas. Em todo o tempo e constantemente a mensagem possa brotar da nossa boca sobre qualquer outra palavra, sobre qualquer outro assunto, sobre qualquer outra conversa. A nossa prioridade seja lançar as redes para trazer pessoas a palavra de Deus. Amém? Quero convidar você a orar mais uma vez comigo, fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem e pedimos que o Senhor nos habilite com redes espirituais, Pai, para que nós possamos lançar constantemente sobre a vida das pessoas. Sem dúvida, a rede que nós podemos lançar não é uma grande estratégia de evangelização, não é muito conhecimento, não é uma perspicácia, embora todas essas coisas possam colaborar para que o teu evangelho seja alcance mais pessoas. Mas com certeza a rede que o Senhor coloca nas nossas mãos é a própria palavra de Deus. E é sobre esse conhecimento que nós devemos então estar informados. É sobre essa palavra que nós devemos estar cientes, inteirados, que o nosso coração deve estar cheio para que a gente possa lançar constantemente a rede e alcançar pessoas. Se nós tivermos a palavra, temos tudo o que precisamos para sermos pescadores de homens. Pai, o Senhor colocou cada um de nós em um lugar, a mim o Senhor colocou aqui na igreja como ministro do evangelho, mas a outros o Senhor colocou em empresas, colocou em instituições, no setor público, no setor privado, o Senhor colocou em famílias, em grupos de amigos, em cada um desses lugares. Pai, tem tantas vidas para serem pescadas. Que nós possamos então fazer bom uso desses mares que o Senhor nos coloca para sermos pescadores de vidas ali também. Enche a tua igreja com a tua palavra. Desperta em nós o desejo de conhecer mais a ti para que as redes estejam prontas, para que nós possamos em todo tempo, com ousadia, coragem, trepidez, anunciar o teu evangelho. Nos ajude, ó Deus, porque precisamos do Senhor para isso. Não podemos fazer essa pesca se o Senhor não disser vá e lance as redes. Se o Senhor não nos conduzir, se o teu Espírito não nos impelir como conduzia Paulo nas suas viagens e ele tinha vontade de ir para um lugar e ir para outro, porque o Espírito dizia para ele onde ele deveria ir. Nós também queremos ser guiados pelo teu Santo Espírito aonde o Senhor deseja que nós estejamos para que possamos lançar as nossas redes e trazer peixes para a vida do Evangelho, para a jornada e caminhada com o Senhor, para a família da fé. Que nós não façamos isso sozinhos, mas que nós encontremos parceiros de caminhada, de jornada, de pescaria, outros pescadores de homens ao nosso lado aqui nessa hora, nessa igreja. Pessoas com quem nós compartilhamos esse ministério e podemos ser encorajados uns pelos outros, fortalecidos, ajudados, que tenhamos mais braços para puxar a rede, pessoas para conduzir o barco, braços fortes para levantar as velas, bater o remo nas águas, trazer a rede para a praia. Nós precisamos uns dos outros para executar essa tarefa melhor, com mais eficiência, então que nós possamos, oh Pai querido, nos mover como igreja também, em prol da evangelização e da proclamação do teu evangelho. Nos desperta para isso como igreja e continua falando conosco ao longo desse dia para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, nós passamos agora para o nosso período de escola bíblica.